E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você tem um negócio físico e está tentando ir para o online? Ou você tem um negócio físico e tem medo ou dúvida de ir para o online? Se você tem uma dessas situações, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre mundo físico e mundo online nos próximos minutinhos. E aí, é uma dúvida muito comum de quem está no mundo físico, como que eu consigo aproveitar esse mundo online? Ou se você nunca teve essa dúvida, você está perdendo tempo e principalmente perdendo dinheiro. Porque o que traz venda para a sua loja é justamente ter pessoas dentro da sua loja, correto? E o que traz venda online é justamente ter pessoas dentro do seu mundo online. Quando a gente fala de marketplace, ele é o caminho mais rápido e mais fácil. Fácil não no sentido de que seja fácil a execução das coisas, mas no sentido de que o resultado pode vir mais rápido quando a gente fala de uma inserção do mundo online dentro da vida das lojas físicas, tá certo? Não sei o momento que você está, se você está no momento bom da sua loja física ou no momento ruim. Se você estiver no momento bom, o que eu aconselho? Comece pelos marketplace, contrate um estagiário ou se você tiver algum funcionário que tem uma, vamos falar assim, um pouquinho mais de malícia na parte de informática, coloque ele para poder aprender e executar. É diferente do que a vida que você tem hoje no mundo físico, certo? Mas você tem uma coisa muito, muito, muito importante, que é a experiência no que você faz e principalmente os produtos para vender, certo? Se você não está num momento muito bom, sente o seu bumbum na cadeira, arruma um espaço dentro da tua agenda e vai colocando as coisas para vender, tá certo? Tem que fazer bem feito, tem que fazer direitinho. Quais as vantagens que você pode aproveitar? Você consegue aproveitar, por exemplo, no mercado livre para colocar a opção de retirada no local e fazer com que o comprador que quiser não pagar o frete, que não quer pagar o frete, ele venha retirar na sua loja um omnichannel, não sei se você já ouviu falar esse termo, que é você ter venda física com entrega online, você ter venda online com entrega física, fazer a integração desses canais. E você consegue, com a pessoa vindo, ofertar outros produtos para ela, agregando valor na sua venda e sim, tá? Também ajudando o pessoal da tua loja física e os seus vendedores, deixando todo mundo mais animado, tá? Muito importante nessa execução é que você integre o pessoal da tua loja física com o pessoal, com as vendas do online. Como? Estimulando que eles executem as vendas, às vezes até uma venda física, em um produto que você trabalha com cross-docking, exibindo esse produto para o cliente, dando a opção dele receber na casa dele ou ele vir buscar em tantos dias, ou até mesmo bonificando sobre as vendas que acontecem no online. Então, as vendas que acontecem no online, quando tem retirada no local, aquelas pessoas vêm e são bem atendidas pelos seus vendedores. Seus vendedores são estimulados, tá certo? Então, no meu ver, pense certinho como integrar esse comissionamento para que você não tenha boicote interno nessa nova modalidade. E muito pelo contrário, para que você tenha vendedores ativos que vão pegar essa lista de clientes que já compraram de você e vão trabalhar. Muitas coisas boas podem sair disso, inclusive vendas no atacado. Eu vejo muitos casos acontecendo de pessoas descobrindo clientes com superpotencial em outros estados para a venda no atacado, que são vendas de valor agregado muito alto. Se você já tem um trabalho de telemarketing ativo, você vai ter, pensa comigo, os marketplaces trazendo clientes para que você possa trabalhar a fidelização desse cliente, fazendo vendas externas para ele e cada vez mais tendo a recorrência dele dentro do canal. Você conseguiu imaginar o tanto de coisa que dá para você fazer? Eu não acho que tem que se acabar com o mundo físico, acabar com ir para o online ou acabar com o online, só ter o físico. Se a gente falar em tamanho de varejo, o varejo físico ainda é muito maior que o mundo online, certo? Mas a gente tem cada vez uma geração mais antenada para buscar, pesquisar antes de comprar no mundo online. Então se você não estiver no mundo online, é um problema para você. Mais para frente, a gente vai ter um vídeo falando justamente sobre e-commerce, justamente sobre marketplace. Eu oriento que se você não tem experiência alguma, você comece pelos marketplaces. Esse cara aqui que eu estou usando a camisa, o Bling, por exemplo, ele é um ERP que você consegue integrar o seu estoque físico, as suas vendas que acontecem no físico com as vendas do online, então você não tem problema de furo de estoque, certo? Só que tem que ter dedicação. Quando você começou a sua loja física, você não teve que ralar muito e até hoje provavelmente rala muito porque eu sei que a vida é corrida para todo mundo que decide empreender. Então essa mesma dedicação tem que acontecer do outro lado. Se você não cuidar direito, vai ser sempre um canal sem importância para você. Agora, não marca bobeira, não dorme no ponto e bora para cima, vai para o mundo online, coloca o teu negócio no online, ajuda o teu faturamento se você está precisando, melhora mais ainda a sua situação se ela já está boa, não durma no ponto, tá certo? Eu tenho visto empresas que têm mais de 4 ou 5 milhões de faturamento por mês no mundo físico, começando a se preocupar com o mundo online porque muitos concorrentes já estão no mundo online. Abra os seus horizontes, abra o horizonte da sua empresa, seja o dono aí do seu barco, pilote essa parada e vamos para cima, tá certo? Um grande abraço para você e até mais. Um grande abraço para você